Montando o material da faculdade, check! Vamos ao estúdio! Caneta, caneta. Caneta, caneta. E mais caneta. Lapiseira e borracha, por precaução. O tablet, que é onde tem meus livros, onde eu vou fazer boa parte das minhas anotações. Os cadernos. Esse aqui, que é inteligente, que eu deixei pras matérias que tem conta, pra ver se a inteligência dele me ajuda. O floridinho pras demais matérias, olha isso aqui. A divisória dele solta, olha que lindo. Essa é a pasta que eu escolhi, pra guardar os post-its não amassarem e colocar a papelada. O organizador com o material de estudar em casa, meu planner e o planner de organizar a matéria. E essa fui eu!